Seja feira, graças a Deus, oh Deus de mistério, obrigado, eu descobri um defeito em Marca Lajimada, eu descobri um defeito em Marca Lajimada, minha pássia tem curuba! Gente, o Hugo Araújo está aqui nos nossos estúdios hoje, grande jornalista aqui do Amazonas e a gente estava pegando a mulher e falou mesmo assim, a Marcia é linda, até de biquíni, não sei o que, realmente, a Marcia é linda, não dá para encontrar defeito. Mentira! Bem defeito, bem defeito. Aí olha só, aí eu fui pegar assim, mano, eu não sei o que, eu falei, meu Deus, o que é isso, senhor? Ressecado, gente, o pessoal não tem filtro, né? Tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz. Oh, mano, eu estou só brincando. Oh, meu Deus do céu, mas eu vou comprar o meu creme de ureia. Mas daqui a pouco, quando eu compro o intervalo. Eu vou, aí o outro vai encontrar curuba, não é outro lugar lá, não tem curuba não. Olha, o outro já que tá no mijado aqui, ó. Lá não tem curuba não, lá é só dia, saudável, lá é saudável. O fim de semana começou, muito obrigado pelo seu dia aí, aliás, obrigado pelo dia, senhor, e obrigado pela sua audiência. Até meio dia e meio com todas as notícias do dia, do que acontece na noite, no início da manhã. A gente tá sempre aqui junto com você, né? E você pode participar conosco, claro, Bruninho. E aí você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, o 994-21-7147, onde você manda seu vídeo, manda foto, pode reclamar, pode falar da infraestrutura se tiver com problema, falar do saneamento básico, reclame, manda foto e o vídeo, que a gente aqui vai transmitir todas as informações pra você e levar pro poder público. Porque quando você não chega lá, a gente chega por você, não tem problema não, tá? Então a gente tá aqui, é pra isso, inclusive quem tá no interior. Quem tá no interior também pode mandar sua denúncia via WhatsApp, pelo telefone 994-21-7147, manda que a gente mostra aqui na tela do programa da comunidade. E hoje, 10h59, é dia de aniversário, um dia de aniversário de gente muito bacana e que eu amo de coração. Não, para! Não vai, não, chama você! Bota ela na tela aí, a nossa amiga apresentadora, Vivi Cariolano! Olha aqui ela! Olha aqui ela! Sacanagem! Gente, aqui é Vivi, tá? Aquele monstro ali. Aqui é um de menor. Não? Ah, foi o Cristiano. Aqui foi um de menor, que bateu a foto, entendeu? É um de menor, que não podia aparecer, não. Não, ele tava fazendo... E bora, 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 bora! Vivi Vinha, tá fazendo... Ah, Vivi Vinha tá fazendo aniversário. Vivi Cariolano! Parabéns! Eu conheço a Vivi, é... Ah, apareceu, apareceu a Margarida. Aí a Vivi tem essa cara desde sempre, ó. Olha aí, ó. Parabéns, Vivi. Essa aqui é a Vera, nossa amiga também, personal beauty. Aí Bruno, a gente fala, manda foto, Bruno, da Vivi, pra gente mandar beijo pra Vivi. Aí Bruno pega e manda uma foto com ele. Eu acho que ela tem 25 anos da Vivi. Aí o pessoal faz o quê? Apaga a cara, igual a como a gente fez com o Marcos. Olha a Nilza aí, ó. Eu falei, ei, vamos enunciar a Nilza. Eu falei, pode mandar beijo pra Vivi? Ela falou, quem é Vivi? Olha a Vivi. Mentira. Tá vendo? Pode sim. Mas rapaz, ela conhece. Ei, escuta aqui, escuta aqui. Cadê aqui embaixo a cara da diretora, né? Cadê aqui embaixo? É, deixa ela comigo. Pessoal. Deixa ela. Olha aí, o pessoal fica aqui na... Espera aí, rapidinho, vem aqui comigo, Cris. Vem aqui comigo. Nilza, me aguarde. Vem, dona Nilza. Me aguarde. Mas não foi ela, gente. Me agarrei pra você. Mas não foi ela, não. Não, mas ela é assim. Ela permite. Ela permite essa sacanagem. Ela não, não, não. Vou tirar aqui. Deixa ela. Eu vou tirar a costa da Nilza dessa história. A cúmplice sou eu. Vieram aqui me avisar, dizendo... Por isso que eu falo que tem curuba. Nós combinamos tudo, nós combinamos tudo, entendeu? Não vou dizer que tem curuba também, não. Deixa eu falar. Olha, nós combinamos tudo aqui. Foi tudo combinadinho. Tá bom. Dona Nilza, vem cá, Cris. Vem cá. Deusa. Me perdoe. Linda. Olha, Cris Loureiro está mandando um beijo especial para Vivi Cariolano. Todos ali do nosso suíço estão mandando um beijo especial para Vivi Cariolano. E eu vou mandar um beijo, peixinho, coração e explode para Vivi Cariolano. Claro, merece. Está preparado? Presta atenção. Mulher do Cabelo de Fogo. Tem gente passando aqui atrás. Vamos para os nossos destaques do nosso programa da comunidade. A gente começa o programa tão animado nessa sexta-feira. É. E a gente está até suando o outro. A Maria é linda. Dona Mary. Café de liça que a senhora faz. Ajuda, Dona Mary. Café de liça que essa mulher faz. Olha, olha, vamos lá. Minha parente, você sabe, né? É. Maria? Maria é minha parente. Ela é casada com o meu primo. É minha? Fernando, do olho azul. É. Agora o olho podia ter nascido em mim. É o único da família que tem o olho azul. Podia ter nascido em mim esse olho azul. Nasceu lá no marido da Maria. Sacanagem isso. Vamos falar do nosso jornal de hoje, gente. Olha aqui, ó. Destaques do nosso jornal em tempo. Todos os dias por 50 centavos apenas. E hoje a gente fala de oportunidade de emprego. Olha aí. Mais de mil vagas com salários de até 30 mil reais. Onde, minha gente? Lá em Maraã. Maraã está abrindo editais aí de processo seletivo. Então, pessoal, corre, tá? Vamos correr, minha gente. Começa segunda-feira o processo seletivo para você levar aquela documentação que você já sabe. E a gente está trazendo aí para você, que está aí do outro lado, muitos outros destaques, inclusive da ação da Operação Jejuardes, que destruiu um bunker, um bunker lá da FDN. Você está acompanhando bem aqui nessa partezinha aqui vermelha. Olha, base da FDN é destruída pela polícia no Novo Aleixo. Nós mostramos ontem aqui no programa, foi destaque aqui no programa da comunidade, porque no nosso jornal você tem todas as informações que você precisa. Tem informações de polícia, tem informações de cultura, de economia, classificados, de emprego, tem receita. É o único jornal com 50 centavos que você encontra tudo. Cultura, política, economia, tudo. Todas as informações estão aqui, nesse jornal que você encontra logo cedo na sua banca. No domingo ele custa R$ 1,00 e você também tem a plataforma digital que você está vendo aí, www.emtempo.com.br Porque em tempo, tudo agora. Agora, vamos lá trazer os nossos destaques do programa de hoje, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Começa com notícia, né, Marcia? E começa com polícia. O Estado pode ficar sem polícia a partir do dia 15 de março. É que os policiais militares ameaçam entrar em greve, caso o governo não revogue a lei que torna extinto o quadro especial de praças para promoção por tempo de serviço. Menos um benefício que os policiais militares estão aí na iminência de perder. A gente vai trazer para você aí nessa reportagem da Marquilze, né? Vamos ver essa reportagem a partir de atual. Iis de palhaço revela a revolta. E foi por isso que eles se vestiram de preto e vieram até a Assembleia. Lotaram a galeria e o plenário da casa. São praças da polícia militar e bombeiros, que ameaçam entrar em greve a partir do dia 15 de março. O plano é o seguinte, os familiares vão fechar os quartéis. Está marcado para o dia 15 de março, um movimento onde nós teremos os quartéis fechados pelas esposas dos policiais, amigos, pessoas que colaboram, que acreditam na polícia militar. E nesse dia, infelizmente, não terá polícia na ajuda da cidade de Manaus. Nós não queremos aqui botar uma faca no pescoço do governo, não queremos aqui transformar a população refém. Nós pedimos, inclusive, socorro à população manauara, que nos socorra nesse momento de dor da família policial militar, porque nós precisamos do apoio da população. Um debate marcado por desabafos. É só cumprir a lei! Mas que na prática, não avançou muito. O deputado Platini Soares chegou a sugerir que saísse da audiência um pedido para revogar a lei estadual, que tornou extinto o quadro especial de praças. Estamos hoje sendo provocados a tomar uma medida, uma medida incisiva para solucionar o problema das promoções. Se houver uma greve, a responsabilidade é nossa, também porque não obrigamos o governo a tomar a medida correta. Só que não adiantou muito. O líder do governo na casa chegou a dizer que ainda tem tempo para discussão. O governo está fazendo todo o esforço, todo o entendimento que está tendo, toda a compreensão, está fazendo o diálogo, deu tudo o que se pedia. Agora, o governo vai, sim, fazer tudo o que é necessário para melhorar cada vez mais essa relação. Segundo o sindicato, o reajuste da data base não acontece há quatro anos. E, além disso, quatro mil bombeiros e policiais têm direito à promoção por tempo de serviço. A categoria teme perder as promoções por tempo de serviço com a mudança proposta pela Procuradoria-Geral do Estado, mas também fez outras reivindicações. A pauta nossa é muito segura. O governo quer vender para a sociedade uma polícia que não existe, uma polícia fictícia, mentirosa. A polícia militar continua com o fardamento vencido, com munição vencida, sem armamento, sem equipamento, viatura recalchutada, que foram somente readesivadas. Essa que é a verdade, essas viaturas que estão aí nas ruas, foram somente adesivadas. Não tem uma viatura nova para servir a população. Assim que a audiência terminou na Assembleia Legislativa, os policiais seguiram em direção à sede do governo. Eles querem uma reunião com o governador ou um representante. Passava do meio-dia e a manifestação continuou na compensa. A segurança foi reforçada e os portões da sede do governo fechados. Só depois de muito barulho do lado de fora e de conversas com assessores, eles puderam entrar. A gente vê aí uma crise anunciada. Vou dizer muito francamente. No início do ano de 2017, de 2018, ou melhor, desse ano aqui, eu falei aqui que a crise no transporte público ia começar em 2018. Porque a gente estava... Inclusive eu comentei, usei uma expressão, que a linha do controle do transporte público, dessa paz do transporte público, estava muito fina e que podia ser rompida a qualquer momento. E a gente teve uma paralisação de surpresa que deixou um prejuízo de 200 mil pessoas no transporte público. A mesma coisa está acontecendo agora com os policiais militares. A gente está vendo muita coisa aí bonita, né? Aparecendo aí, dizendo, ah, a gente está entregando delegacia, não sei o quê. Só que a gente precisa trazer aqui a realidade da população. Todos os dias nós trazemos aqui, para vocês que estão do outro lado, roubos em escolas, adolescentes, crianças envolvidas nessa confusão toda, que é criminalidade. Roubos em estabelecimentos comerciais que nunca cessou, nunca, nunca, os roubos nunca cessaram. A gente vê uma ação criminosa, de organizações criminosas, e que apesar desse trabalho incessante da Polícia Civil e da Polícia Militar, a gente fica aqui sem saber quem é que está no controle. Agora, é importante dizer, eu encontrei no shopping um policial militar, um pouquinho antes aí do mês de fevereiro acabar, trazendo a notícia que no dia 24 eles iam fazer uma ação, já anunciando essa que vocês estão acompanhando aí na reportagem da Marquinhos Pereira. E ele estava reclamando exatamente isso. Nós não temos fardamento, nossos equipamentos de trabalho, e equipamento de trabalho, quando a gente fala de policial militar, Bruno, e você que está aí do outro lado, é equipamento para resguardar a vida deles. É um armamento que seja bom e que esteja em condições, coletes à prova de bala em boas condições, as viaturas policiais em boas condições. A gente não pode enfrentar uma crise na segurança pública. É importante que se diga, é importante que a gente aqui lide com esse assunto e caia na real. Porque os familiares de policiais militares, e nós, cidadãos, que vemos todos os dias os nossos policiais militares, em campo, brigando contra bandido, que tem armamento de uso exclusivo do Exército, ontem nós trouxemos isso aqui no nosso programa, ontem nós trouxemos aqui no nosso programa o desabamento, a destruição que a polícia efetuou de uma facção criminosa, onde tinha ali armamento pesado, os bandidos protegidos, porque o traficante não vai fazer economia para defender os seus soldados, o traficante não faz economia para defender a sua organização criminosa, ele quer o melhor, ele quer armamento pesado, ele quer armamento do Exército. E os nossos policiais, os nossos mocinhos, quem tem que ir para a rua para se proteger e nos defender, está à mercê, eles estão à mercê, à mercê da criminalidade. E isso não é justo, não tem que se discutir... Mas a minha pergunta é, a minha pergunta é, a partir do dia 15... Deixa eu só finalizar só isso aqui, não tem que se discutir salário e benefício de professor de policial militar. É muito fácil você discutir benefício de policial militar, não é você que está lá levando tiro, não é você que está lá correndo perigo. Então não tem que se discutir. Diga, Bruno. A partir do dia 15, a cidade fica sem polícia mesmo? Será que a gente merece isso? Será que o cidadão amazônida, o amazônida, ele vai merecer isso? Será que a gente vai ficar... Já tem polícia, né? Será que vamos continuar à mercê mesmo aí dos bandidos? É isso que me preocupa. E olha, Bruno, isso é uma preocupação que também invade aqui os meus pensamentos, invade a cabeça da Nilce, de todo mundo que está trabalhando, de todo mundo que sai de casa todos os dias para poder trabalhar. Agora a gente pergunta, não é uma questão de nós ou não merecermos. Será que eles merecem? Eles merecem não ter o benefício? Eles merecem sair com a roupa rasgada, ir trabalhar com a roupa de gala, porque a roupa do dia a dia não está mais em condições de ir para a batalha? Será que eles merecem? Eles que estudaram, que fizeram curso, que estão todo dia correndo risco de morrer, eles merecem enfrentar armamento pesado, como é do tráfico de drogas, como é dos bandidos, os criminosos que estão aí, e discutem benefício? Estão discutindo se um policial militar que está correndo risco de morrer e deixar esposa, deixar filhos em casa, se ele tem ou não direito de benefício? Ele era o que era para ganhar melhor? O salário do policial militar e o salário do educador era para ser o melhor, era para ser referência? A gente não pode discutir benefício quando estão homens com famílias em casa esperando o sustento, correndo risco de morrer, com armamento que não funciona, com colete que está vencido, sem falta nenhuma de estrutura, é um absurdo isso, isso não tem que ser discutido, isso tem que ser deferido, não tem que se colocar em discussão, tem que economizar de um lado, tem que tirar do outro, mas tem que conceder benefício para o policial militar, o policial militar tem que trabalhar feliz, tem que trabalhar tranquilo, tem que saber que ele vai para a rua e vai voltar e vai ter o dinheiro no fim do mês para pagar as contas, para pagar a escola do filho, para pagar o lazer dos filhos e da esposa, não dá para o policial militar trabalhar infeliz, o policial militar que trabalha infeliz desliga a atenção da vida dele, então tem que ser discutido, tem que ser colocado em pauta e não tem que se discutir dinheiro, salário e benefício para o policial militar, 11 horas e 12 minutos. Pela sua na tarde desta quinta-feira, um homem ainda não identificado, foi agredido dentro de uma escola estadual na Zona Norte da capital. E existem duas versões para as agressões, a primeira é que o homem foi confundido com os assaltantes e a outra é que ele fugia de um grupo. Quem vai contar para a gente essa história direitinho aqui, vai trazer os detalhes dessa história, é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha, Márcia, a história é muito mal contada, que aconteceu ontem à tarde aqui na escola estadual Letício de Campos Dantas, localizada na área do Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Primeiro que há duas versões para esse caso. A primeira, repassada pela polícia militar, é de que um homem, ainda não identificado, ele estava correndo atrás de um suspeito de assalto e esse suspeito teria entrado na unidade de ensino quando a vítima foi confundida com o criminoso e acabou sendo espancada. Não se sabe ainda por quem. Aí, a vítima foi socorrida e levada até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, onde ainda permanece internada. A outra versão, informada pela SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação aqui do Amazonas, é de que o homem, ele estava correndo de um grupo de pelo menos cinco pessoas quando ele adentrou na área da escola e acabou sendo agredido por esse grupo. A SEDUC informou que nenhum aluno ficou ferido e também nenhum funcionário. E confirmou também que o homem, ele foi espancado, foi levado para o Platão Araújo, onde permanece internado. E o caso foi registrado na delegacia aqui da área, no 13º Distrito Integrado de Polícia, que abriu um inquérito para apurar a agressão sofrida pelo homem dentro da escola estadual Letício Dantas. É uma história ainda a ser esclarecida. Se a vítima estava fugindo de um grupo ou se, de fato, ela foi confundida com um assaltante. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, professora. Olha, Bruno, todo mundo me critica no WhatsApp quando eu digo que não tem que bater em bandido na rua. Sabe por quê, Bruno? Que eu digo isso rapidamente aqui para você poder falar aqui desse sábado que vai ter de inclusão social. Nós não podemos ser os julgadores e os executores. Nós não podemos julgar e executar a pena. Olha o que é aí o mau julgamento. Em qualquer uma das duas hipóteses que ainda vai ser esclarecida por ele mesmo, ele mesmo é que vai contar a história quando ele se recuperar, ele não era o ladrão. Então não cabe a nós ficar chutando a cabeça de ninguém no chão porque a gente não sabe quem é a pessoa se ela realmente é culpada ou não. A gente está vendo um cidadão que estava fugindo de um grupo, provavelmente que o estava ameaçando e ou ele estava ali tentando defender a população correndo atrás de um bandido. E foi violentamente agredido. É segurar e deixar a polícia agir, né? Para que não possa ter esse caso aí como uma vítima agredida. Aí a gente comete injustiça. E é o que eu sempre digo, é melhor o inocente, é melhor um culpado solto do que o inocente preso. É melhor um culpado sem a pena do que a gente penalizar um inocente. A polícia vai investigar o caso e vai saber se ele realmente estava fugindo ou não. Olha só, gente, o Centro de Saúde Ocupacional da Amazônia, em parceria com igrejas, né, aqui da capital, realiza amanhã, das sete da manhã às cinco da tarde, mais uma edição do Mutirão da Inclusão 2018. Dessa vez, a ação será ali na igreja do Ministério Apostólico Jetsêmani. Um beijo para todo mundo aí da Jetsêmani, no bairro do Santo Antônio, próximo ali à Feira do Produtor e à Câmara Municipal na Zona Oeste aqui de Manaus. A atividade consiste aí na emissão de laudo, caracterizador de deficiência para pessoas de baixa renda que necessitam do documento para entrarem no mercado de trabalho. Ao todo serão disponibilizadas 80 vagas, viu? Os pacientes receberão atendimento médico especializado por uma equipe de multiprofissionais e vão passar por avaliações complementares, que bacana, hein? Olha só, vale a pena, hein? Você que mora aí no Santo Antônio, na Glória, no São Raimundo, vai lá na Jetsêmani e essa inclusão faz parte aí para beneficiar cada pessoa. Não é verdade? E olha só, são 11h17, a nossa Marcia Lasmar, ela sempre, aliás, o programa Agora sempre leva bons recados e boas dicas para você, né? E a Marcinha está aqui do lado. Marcinha, qual é o recado de agora, hein? Deixa comigo, Bruno Fonseca. Por falar nisso, já te disse, vou repetir, tá bonito hoje, viu, Bruninho? Com esse cabelo cortado. E olha, eu quero falar com você que tem do outro lado pegada no almoço fazendo a comida. Tem carne mais prática que frango? Que nada. Mas aquele franguinho suculento, macio, tem um segredo e é minhoto. Antes de preparar, deixa o frango mergulhado na água com 3 colheres de vinagre de maçã minhoto por uns 20 minutos. Se você quiser, já coloca logo os temperos que você mais gosta nessa água da mistura aí, que o sabor vai apurando. retira, leva para a grelha ou para a frigideira e depois espera os elogios. Gostou? Vai lá no site, no YouTube, segue nas redes sociais que tem muito mais dicas. Tempere com carinho, tempere com mioto. Bruno? Muito obrigado, Marcinha, brigadinho. Olha só, para você aí de casa, são 11 horas e 18 minutos. Se você pensa, meu amigo, que o carnaval acabou, tá muito enganado, hein? Porque amanhã tem o Tira Ressaca Rosas da Noite, o maior evento de carnaval da Zona Norte e Leste aqui de Manaus. E quem vai falar melhor para a gente sobre esse carnavalzão é o organizador do evento, Anderson Júnior. Vem para cá, gente. Vem para cá aqui que é carnaval, né, Anderson? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer aí ao espaço que a produção toda está dando para a gente. Entendeu? Quero agradecer desde já o espaço que essa produção está dando. Márcio, eu quero mandar um beijo especial para você. A Rosa da Noite é seu. Vem para cá, Márcio. Vem para cá, Márcio. Rosa da Noite, você só não deu um aluno para a Rosa da Noite. Cadê a música de carnaval aí, não, Incadinho? Cadê a música de carnaval aí, meu brother? Incadinho está demais, velho. Olha só, vamos tirar a ressaca com Manaus e Amazonas. Vamos tirar a ressaca amanhã lá no Tira a Ressaca da Rosas da Noite. Vamos tirar a ressaca amanhã lá na Rosa da Noite, lá na Cidade de Deus. A partir das 16 horas, quero pedir para a comunidade chegar às 16 horas, que a partir das 15 já vai estar rolando o sonzão lá. Vamos ter por lá, Forrozão Segura Pisada, Angela Rodrigues, Balanço da Sanfona, vamos ter DJ Paulinho e Jucinha Quero Quero e Banda. É o Tira a Ressaca do carnaval oficial do Amazonas. Onde? Na Cidade de Deus, a partir das 16 horas. Lá no JD, na Atlético Paranaense, com a Leopardo. É o maior carnaval, o maior tira a ressaca de carnaval do Amazonas. Eu conto a sua presença amanhã na Cidade de Deus, Sabadão. Rapaz, e quem são esses rapazes aqui só se seguranças? Eles são apresentadores oficial do evento, entendeu? O Frank Nakamura, que é o presidente do bloco, entendeu? E também o Diego, o Diego Nakamura, o Diego Patrick, nossos apresentadores oficiais. Tá certo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o espaço e amanhã, mais uma vez, lá na Cidade de Deus, o nosso espaço aí, o nosso convite, nós temos dois abadai que a produção vai sortear, parece, né? Pra quem quiser, só ligar. Obrigado pelo espaço, gente. No Instagram, então, hein? No Instagram, vá lá no Instagram que o Jonathan vai sortear. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa da comunidade, muitas atrações. Jussinha, quero, quero, tem que trazer aqui, hein, Nilza? Tem que trazer a Jussinha aqui. Olha só, por onde é assunto, são 11h20, porque daqui a pouco, depois de intervalo, você confere, cinco pessoas foram presas e o menor apreendido no momento em que eles iam cometer mais um assalto. Um deles era flanelinha e passava a fita para a quadrilha. Daqui a pouco, depois de intervalo, até já. E aí E aí E aí E aí E aí